E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje trai com vocês mais um Milky React E no vídeo de hoje vai ser um react do canal do Stranger Raps Um canal muito brabo mesmo, muito top do meu parceiro, o Júlio E fez um rap aí do Alien X, o rap do Evil Alien X, do Ben 10 Reboot O Ben 10.000 que vira o Alien X, do Mal, aquela coisa toda que a gente sabe que aconteceu lá no episódio do Alien Extinction E o subtítulo do rap é a sua extinção O nome do episódio é da extinção alienígena aqui no Brasil e tudo Do canal Stranger Raps Eu vou deixar o link aí do vídeo original na descrição pra vocês curtirem lá, beleza? Então vamos lá Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então vamos lá galera, 1, 2, 10 Você sabia que o canal Stranger Raps tem uma conta oficial no Instagram? Hum, interessante Mas vai já saber disso, já reagir a outros Raps dele, né? Vamos lá galera, vamos ver se esse rap tá mais brabo do que o do Iron Mask Será que tá? Não sei Gostei, gostei, tô gostando É o Ben do clássico aí Antes eu era o herói Gostei Gostei É o Ben do clássico aí De um garoto que se transformava em qualquer homem que quiser Uhum Já me conheço muito bem né galera Viu Gags? Ai, essa cena é... Chocante viu Tá sendo as mais pesadas do Reboot É envolvente o negócio É que quebra o Nitrix Olha em X Caraca, velho, tá muito massa Mano, boa estreia, viu Tô feita, viu É, olha Eu me tornei um solitário mesmo Eu me tornei um do mal Eu não posso ter mais a minha família Nem o bem pode Coletando os Omnifrix Não consegue mesmo não Ou será que não, né Quatro braços Maximiliano, um dos melhores personagens do Reboot Nem seu netinho amado Você nunca vai conseguir me alcançar Porque não passa de um velho passado Eu pensei que era velho ou só coisa Também vai ver que eu matei o bem de lá Porque você não tem como me parar Só apenas avançar O ser celestial que na sua dimensão traz o carro Bora galera, dança junto comigo aí, vai Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Eu sou lento E son Vem com a atenção Eu era o herói Hoje sofreu restrição Supremo Isto é meu Aí tua mãe Ela chegou Opa Esse fogo do chão é uma semana Opa aí galera, a câmera caiu aqui Mas tá massa o rap, o rap tá massa Eu gosto desse refrão Mas eu sou vilão Mix, Red, não sei o que, Master, Purple Stranger Hats Edição, Vitor Edits, ficou boa a edição E Skeldest também editou Free 10, afinal são várias pessoas que editam ADX na track Ui, rapaz essa câmera não para quieta hoje não Eu vou comprar um negócio próprio é essa câmera agora Eu não tenho não galera Acabou? Rapaz eu gostei do bicho e tudo ficou muito legal Então vamos comentar aqui né galera É só ajeitar a câmera aqui Pronto galera, vamos deixar assim Nessa posição que eu vou tirar o fone É, vamos comentar um pouquinho aí É, vocês notaram aí pelo meu reaction A gente já ficou bem auto explicado Explicativo né, de que eu gostei Porque quando eu me envolvo assim No beat assim, tudo é que eu gostei mesmo É que ficou tão legal assim A letra assim, a melodia O ritmo do rap Eu gostei bastante né E um rap assim focado no Alien X Só que no Alien X do Reboot né No episódio do Alien X Acho que ficou bem legal assim, completinho Explicou direitinho a história do Ben 10 mil Pelas coisas todas Eu acho que ficou um dos melhores rap aí Do Stranger Raps, parabéns Eu, Júlio e a equipe dele aí Tá massa demais Eu achei muito legal mesmo esse rap Tomara que eles façam Não, quase eles vão fazer Raps mais legais também né E é isso galera E assim, agora que a gente já terminou o react né Eu queria dedicar esse Um minutinho que me resta aqui do vídeo né Pra agradecer a todos vocês que me ajudaram né Que me mandaram mensagens positivas Pela questão da minha ansiedade Que agora eu tô bem melhor Viu galera Futuramente né, quem me recomendou psicólogo Eu vou sim fazer psicólogo e tudo né Pra envoltar esses pensamentos né Porque querendo ou não Mesmo eu tento ficar bem Mas os pensamentos não vão parar na minha cabeça Assim de hora pra outra né É um processo demorado né Então eu vou fazer sim futuramente né Tá já chegando o dia né Que eu marquei pra fazer E eu vou ficar melhor Mas aqui não vai deixar de ter vídeo no meu canal Eu não vou deixar o canal parado Por causa disso Eu não vou deixar essa guerra na minha mente vencer Eu vou vencer sim Deus estar do meu lado E agradecer a todos vocês né Agradecer a todos vocês por terem me apoiado nesse momento Viu E é nóis galera Vai ter muito Daniel Leite aí pra vocês assistirem né Com leite, com café, com miojo, com sardinha Com tudo aí viu galera Mas é isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você ou seja membro Ativa o sininho Falou E E Completa comigo Fala junto comigo Falou e Tchau